Bom, vamos lá. Vou falar um pouco do meu trabalho. É feito um trabalho sem compromisso, lá na beirinha da piscina natural. Pedindo uma base de profundidade já da piscina natural. De um metro, com a mesma ideia de profundidade, não passando nessa profundidade. Devido a que a maioria das pessoas dos senhores não sabem nadar. Então eu tiro a frente da parte rasa, convido os peixinhos para ficar em volta dos senhores, tiro a sua foto e demonstro para os senhores aqui no retorno do passeio. Olhou a sua fotografia e você não gostou, não é fácil. Simples e fácil, tá? Então para não ter uma desculpa por que não atirou, né? Então é sem compromisso algum. Não gostou, vamos para o próximo. Sem insistir, tá? Porque o objetivo nosso...